e aí pessoal tudo bem bom hoje estou trazendo aqui de lego movie mais um episódio nessa parte que a câmara de fusão e vamos para a próxima missão escapada pelo beco que com certeza vai aparecer cenas do filme o guarda-mão e guarda-bom ele é dois em um ah esqueci de falar façam aí que está mostrando fazer né e isso vale na série de games clássicos mas não se esqueça da hashtag game play e seu jogo desejado beleza então vamos iniciar e aí e aí eu tô batendo aí e aqui e que vale para tu não não vale pra que não vamos ver o que o a gente pode fazer já sei eu tô vendo suas basezinha aqui como é que pula m que isso aqui é o mega estilo preciso do m não é o m o o esse da mega estilo eita a polícia veio deve pintar na frente deram uma vez pegar as moedinhas aproveitadas vou continuar aqui por onde não sei eita rapaz eita rapaz olha a grande escapada vou ter que pular aqui não acredito mega estilo pera pera together for good não eu falei isso pessoal sei porque vamos continuar a nossa aventura as vezes eu não falo muito pessoal quando eu faço gameplay desse jeito por causa que eu fico concentrado no game eu acabo não falo nada então me desculpa se eu não falo nada pera errei errei ah agora foi o único que sabe alcançar ali é ela né é legal hum ou é o emit mesmo pera aí é imagino que tem alguma coisa pra cá é é esses latão de lixo aqui sempre tem alguma coisa sabia é é escalada ah olha que bacana montando e montando e que que vai dar e o que que vai dar um carrinho no que filé é aquele carrinho chega agora é escapada de vez eita rapaz só uma conquista vamo vamo continuar mas musiquinha tudo é incrível é muito louco hein daí tem agora a música do uma aventura lego 2 essa música vai grudar eu não posso cantar porque senão dá problema em direitos autorais né mas eu só cantei um trechinho só se esquivar peraí não tem que ficar segurando o 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